Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, estou hoje aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete, Carmen Gabriela, e hoje nós vamos falar sobre o gênero podcast. Nessa sequência didática, nós temos o objetivo de estudar as características e a função social desse gênero e também desenvolver algumas atividades de análise linguística de um fragmento de transcrição de um podcast. Mas antes disso, vamos refletir aqui um pouquinho. Você conhece esse gênero, tem o hábito de ouvir algum podcast ou você sequer conhece um? Como um podcast pode ser utilizado em uma aula de língua portuguesa? Bem, espero que ao final dessa aula você consiga se apropriar mais a respeito desse gênero e também entender como podemos usá-lo em uma aula de análise linguística, por exemplo. Bem, o que é então o podcast, professor? É um gênero discursivo, oral, amplamente divulgado no meio digital que pode ser produzido em formato de áudio ou também de vídeo. Então, de modo genérico, os podcasts podem ser entendidos como programas que estão situados em determinadas plataformas de áudio e são baixados, podem ser ouvidos no celular, no computador, online ou offline, né? Então, nós temos uma série de gêneros em que o podcast vai atuar, como, por exemplo, falar sobre esportes, fofoca, suporte psicológico e tantos outros temas que esse gênero circula aí nas plataformas de áudio, né? E também de vídeo. A produção de um podcast envolve uns fatores específicos, né? Bem particulares desse gênero. Mas, de modo geral, como todo texto, possui fatores linguísticos e extralinguísticos que contribuem para a sua compreensão e também para a promoção de efeitos de sentido em uma função sociocomunicativa específica. Então, o podcast não é diferente. Todo texto é produzido por um sujeito acerca de um determinado tema, em um determinado lugar e espaço. Então, quando você vai pensar em um podcast, você precisa entender qual é o eixo temático do meu podcast. Em que plataforma ele vai circular, para qual público específico. Lembrando que, se o texto está na internet, ele é passível de ser acessado por qualquer pessoa que navega ali nas redes, aí na internet, né? Mas, tem um público específico. É preciso pensar nisso também. Quando vamos produzir um gênero como esse, temos, então, a intencionalidade do texto, que pode ser dada de maneira explícita ou implícita. Você pode deixar muito claro para o seu ouvinte, para o seu espectador, qual é o propósito daquele podcast, ou deixar isso também de maneira implícita no decorrer do produto que você apresenta. É preciso considerar também as condições de produção, como a linguagem utilizada, o objetivo com o qual você utiliza essa linguagem. Então, é para um público mais acessível? Então, você também precisa utilizar uma linguagem mais acessível, né? E o podcast, ele pode ser produzido de maneira individual ou de maneira coletiva. Então, você pode produzir sozinho, ou você pode trazer convidados para fazer entrevistas, ou discutir um tema com outras pessoas ali naquele podcast. Professor, então, a gente só senta e conversa e pronto? Está feito o podcast? Não. É preciso ter um planejamento, a seleção do tema, teremos perguntas que vão nortear esse diálogo, essa entrevista, vamos selecionar pessoas que são especialistas na área. Então, é preciso ter um planejamento para fazer um podcast. Eu trouxe aqui a transcrição de um trecho, de um fragmento de um podcast, e eu quero compartilhar com você a leitura dele para, na sequência, fazermos análise linguística de um parágrafo dele. Vejam aí na sua telinha. Cobrança excessiva pode levar jovens atletas à síndrome de burnout. Pais e treinadores precisam estar alertas ao excesso de expectativas quando as crianças começam atividades esportivas. Muitas vezes exageradas, atrapalham a aderência de uma criança à prática esportiva, pois é a partir delas que surgem as cobranças por desempenho em treinos e competições, diz o professor Hugo Tourinho Filho, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da USP. E mais, essa atitude, especialmente a de não respeitar as fases do desenvolvimento da criança e do adolescente, pode contribuir para que, nesses jovens, se instale a síndrome de burnout, situação em que o indivíduo abandona as atividades exercidas em decorrência do excesso de cobranças ou competitividade no ambiente de trabalho. No esporte, a síndrome acontece devido à pressão exercida em jovens que ainda estão iniciando suas primeiras atividades físicas, avalia o professor. Segundo o Tourinho Filho, em nossa cultura, espera-se que, ao entrarem em escolas de esportes, as crianças se tornem o novo Neymar ou Cielo. Mas o professor alerta que o excesso de expectativas atrapalha muito a aderência de uma criança à prática esportiva. Vejam só, é um assunto sério, polêmico também, e que foi retratado em um podcast e aqui transcrito. Vamos estudar esse último parágrafo da leitura que eu acabei de fazer. Vamos observar algumas marcas linguísticas que, mesmo no texto oral, pode ser estudado. O parágrafo inicia com o termo segundo, por exemplo. Então, nós temos aqui o autor do texto utilizando essa palavra para dar o sentido de conformidade, conforme alguém, conforme o professor Tourinho Filho. Então, ela foi utilizada aqui nesse fragmento com a intenção de inserir uma voz de autoridade, fundamentando a ideia que ele já apresentou no parágrafo anterior. Outras expressões podem ser usadas também para substituir esse termo segundo. Pode ser o conforme, em conformidade, de acordo com, para não ficar repetitivo o seu texto toda vez que você for referenciar uma autoridade. Além desse termo, a forma verbal, ao entrarem, está no plural para concordar com a expressão às crianças, uma vez que essa funciona como um sujeito dessa forma verbal e vai aparecer só mais à frente, após a vírgula. Assim, indica o tempo em que a ação proposta na oração seguinte ocorre, fazendo com que o texto tenha essa progressão. Na terceira linha, nós temos a conjunção mas, que traz essa ideia de oposição, criando o efeito de contrariedade ao que acabara de ser afirmado, que é o excesso de expectativa nas crianças que pode se tornar algo negativo. Então, o professor vai construindo ali uma fala a respeito do que a cultura espera, a respeito das crianças que estão ingressando na prática esportiva, e quando ele traz a expressão termo mas, ele está querendo dizer que existe uma contrariedade, uma oposição em relação àquela ideia em que ela deve ser observada. Portanto, ele chama a atenção de quem está acompanhando ali o podcast, ou no caso a transcrição do texto, para uma informação nova e contrária. Ainda, nós temos aqui o termo de expectativas, que completa o sentido da palavra excesso, e a prática esportiva, que completa o sentido da palavra aderência. Esses complementos aqui, eles colaboram para a progressão temática do texto também, todas nesse mesmo campo semântico, amarrando as ideias para comprovar o discurso que vem sendo validado pelo produtor dessa fala no podcast. E ainda, olhem só como ele utiliza um argumento interessante, um dado interessante no texto, para enfatizar esse discurso. Ao inserir o nome dos esportistas, Neymar e Cielo, que são considerados grandes exemplos de sucesso na carreira, o autor estabelece um padrão comparativo com o que se espera das crianças. Esse procedimento também colabora para a compreensão do leitor a respeito da dimensão, do tamanho da expectativa que a nossa cultura cria. Agora, se o espectador, o ouvinte, não souber quem é Neymar ou Cielo, certamente esse dado não trará muito sentido. Só que, como são atletas muito conhecidos, inclusive fora do nosso país, certamente é um dado que agrega valor à sua fala. Bem, então nessa aula nós estudamos um pouquinho a respeito do gênero podcast e fizemos uma breve análise linguística da construção de um trecho de uma transcrição de um fragmento de um podcast. Que tal agora você acessar o portal Conexão Escola e continuar estudando esse gênero e tantos outros na disciplina de língua portuguesa? Então, conto com você e nossa próxima videoaula eu fico por aqui. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.